Juro não entendo porquê, se no passado era o melhor Agora que tudo acabou, tu só falas mal de mim Será que nunca foi? Já não quero mais, desligo o telefone, não me liga mais Parece muito mal, mas soa muito feio Tu ligas para falar, do que tivemos atrás Não entendo o que se passa, se a coisa tem voltar Daqui é o vosso boy MG Mussungo, de Angola Estarei brevemente em França, com a TVZ One, Peace and Love Juro não entendo porquê, se no passado era o melhor Agora que tudo acabou, tu só falas mal de mim Será que nunca fui bom homem pra ti? Será que só fui mau homem pra ti? Baby não faz assim, tenta limpar minha imagem Tchau 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 Tchau